Estados Unidos e Coreia do Sul estão a levar a sério a propaganda militar que está a ser lançada pela Coreia do Norte. O porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos confirmou esta segunda-feira que arrancaram as conversações para implementar o TAD norte-americano, o Sistema de Defesa de Área a Grande Altitude, defesa antimíssel, na Coreia do Sul. O objetivo deste sistema é interceptar mísseis balísticos de curto e médio alcance. O grupo de trabalho entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos já começou a trabalhar para uma possível implementação do sistema de mísseis antibalísticos dos Estados Unidos na Coreia do Sul. Encontraram-se pela primeira vez a 4 de março e o grupo de trabalho é liderado por altos funcionários das Forças Armadas dos Estados Unidos e do Ministério da Defesa Nacional da Coreia do Sul. Os exercícios militares entre Estados Unidos e Coreia do Sul que ocorrem anualmente por esta altura levaram a Coreia do Norte a ameaçar com ataque nuclear. Seu e Washington dizem que estão a treinar a defesa sul-coreana, Pyongyang acusa-os de prepararem um ataque contra o seu território e diz que se houver uma guerra, a culpa é dos americanos.